Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em 1 minuto. E hoje acompanhamos o caso de um homem que enfrenta um câncer no cérebro desde janeiro deste ano. Mas teve seu tratamento interrompido pela Fundação Secom por falta de médicos oncologistas. A interrupção deixou a família indignada e ao tentar ao menos registrar um boletim de ocorrência contra a instituição, duas delegacias da capital apresentaram dificuldades que impossibilitaram a denúncia. E o número de crimes virtuais aumentou durante o primeiro semestre deste ano. Em julho, por exemplo, registrou o recorde de ocorrências deste tipo de crime, com um total de 1.675 vítimas somente no Amazonas. O que leva a polícia a pensar que está relacionado ao isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19. E o festival Amazonas Jazz foi adiado para o ano de 2021. E de acordo com informações da Secretaria de Cultura, a devolução dos ingressos podem ser solicitados através do e-mail da bilheteria que você encontra aqui. É só clicar no link abaixo. Eu sou a Cigua Monique do Portal Norte de Notícias. A Cigua Monique do Portal Norte de Notícias.